Senhor, aqui estou a Te pedir por todos que buscam e querem ser felizes Sem mesmo perceber que a felicidade está em você Pelos que sofrem perseguição Pelos que vivem a perseguir Pelos que choram em aflição Pelos que causam o pranto do irmão Senhor, aqui estou Agradecer por tudo o que fazeis Para os nossos corações poderem compreender Que a libertação só nossas ações podem trazer Pelos que sofrem perseguição Pelos que vivem a perseguir Pelos que choram em aflição Pelos que causam o pranto do irmão Pelos que sofrem perseguição Pelos que vivem a perseguição Pelos que choram em aflição Pelos que causam o pranto do irmão Pelos que vivem a perseguição 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 Obrigado.